No risco de hoje, essa árvore é belíssima, mas olha o estado das raízes ali, já foi retirado bastante material devido a erosão, vou tentar dar um zoom aqui, e está bem exposta a raiz já. Acho que numa próxima chuva, aquele talude já está negativo, essa parte aqui negativa em relação ao de baixo, é complicado isso daqui gente, caçando riscos aqui e a gente está passando nesse local na calçada. Daqui dá para ver bem, olha a posição dessa árvore em relação a esse prédio aqui, complicado. Essa imagem que está atrás de mim aqui desse muro, é um muro de contenção que foi feito nessa área, porque uma das poucas ocorrências que eu tenho conhecimento aqui em Belo Horizonte de um prédio que ruiu, que veio a destabilizar a base dele e ele colapsou, era um prédio em construção, outro do lado dele, permanece interditado da mesma maneira e aí fizeram esse muro de contenção aqui, mas bem robusto para poder conter toda essa massa aí de terra atrás de mim. Isso aí, caçando perigos e riscos e mostrando também o que é possível ser feito para evitar que os problemas venham a ocorrer devido às fortes chuvas. Lembrei de uma coisa aqui, enquanto caminho, na minha infância, lá na minha cidade, a gente falava que quem acorda cedo ou é gente gorda ou é gente feia. Aí por quê? Aí ficavam aquelas teorias, porque gente gorda precisa caminhar e gente feia não saiu a noite anterior na balada, então quer dizer, dormiu cedo e acordou cedo. As bonitas estão tudo dormindo, as pessoas bonitas, né? Mas hoje em dia já não vale mais isso, né? O que que você acha? Um teatro ar livre aqui, a arena, né? Eu fico pensando assim, quando a pessoa construiu, quando a pessoa idealizou, era para ter eventos, era para as pessoas virem, assistirem. Eu nunca vi nada acontecer aqui, sempre é vazio, é um espaço que poderia ter algumas apresentações e tá aqui ó, à disposição de todo mundo. E vocês artistas aí do Buritis aí de Belo Horizonte, ó, por que vocês não programam algumas coisas para acontecer nesse espaço aqui? Garanto para vocês que plateia vocês iam ter, demais. E aos evangélicos, fazer um culto aqui, olha só que da hora, massa, né? Passar ali e ver como é que tá meu peso, quero que tenha mantido, vamos ver aqui ó, nessa farmácia aqui, vamos ver como é que tá, bom dia, questão do peso, tá tudo ok, eu tô mantendo meu peso há algum tempo, não tenho ganhado e nem perdido, mantendo, Então isso é bom, então pode ser que meu organismo chegou no equilíbrio, né? Agora eu preciso perder, ganhar músculo e perder gordura abdominal, então uma das coisas é caminhar, tô fazendo aqui, vocês são testemunhas disso. Quando eu descobri que esse era meu hobby, fazer gravações, editar e passar um pouquinho do meu dia a dia, eu assisti muitos day vlogs, né? Assim, como eu tô fazendo agora, pessoa gerando os vlogs do dia a dia dela, contando de algum assunto específico, e aí eu fui fazendo isso por bom tempo e faço até hoje, mas algumas pessoas deixaram de fazer e passaram a fazer coisas profissionais, bem elaboradas, isso é bom porque se tornou o ganha-pão da pessoa, a profissão, mas deixou de ter aquele tchan. Se você perguntar pra mim, você continua assistindo todos os vídeos inteirinho, bem elaborados desse povo, só quando o assunto me interessa muito, do contrário não. E antes, quando era assim, day vlog guerrilha, que era muito mais parecido com a vida da gente, com a maior parte da nossa vida, que não é de glamour, é assim, tremendo o vídeo, andando, interagindo com as pessoas, sentindo dor, sentindo falta de fôlego, eu assistia todos os dias que tinha vídeo postado dessas pessoas. Por que esse que não é que tava comigo? Você assim também? Nesse ponto aqui, eu fiz um vídeo à noite, tá aí no meu canal, depois você dá uma olhadinha. E à noite, com a iluminação aqui, projetada nessas plantas, tem outro visual. Fiz com a Sony A6400 à noite, e hoje eu tô com a ZV10 aqui. Veja aí no canal, pra você ver que lindo que ficou esse take aqui. E agora de manhã, eu passando por aqui, no mesmo lugar, com imagens diferentes, em função da luz. Ó, vou filmar essa subida aqui, essa calçada e o asfalto. E aí eu queria fazer um comentário. Eu não consigo, pra mim, sai mais cansativo andar pelo asfalto do que andar na calçada. E muitas vezes a calçada tá desgastada, tem maior inclinação por um lado. Agora, por que a minha mente processa que aqui é mais fácil de vencer a distância, o obstáculo, do que no asfalto? Por que será? O que que acontece na minha mente? Você pode responder? Se souber, comenta aí. Quando você vê um monte de pedras jogadas aí no canteiro, na avenida da sua casa, você pode me dizer se realmente são pedras jogadas ali, ou pode se tornar algo decorativo e que traga algum sentimento quando você olha pra elas, dependendo da maneira que elas forem organizadas. Me diz aí. Eu queria muito andar nessa grama, subindo ali. A grama é até mais macia, né, do que andar aqui na calçada ou no asfalto. Mas os cachorrinhos passaram por ali e alguns donos não recolheram cocô. Então tem uma grande chance da gente ser premiado no caminho. Beleza, gente, vou encerrar o vlog de hoje aqui. Nessa posição que eu deixei, só é possível porque eu tenho esse tripé da Peiotec. Eu vou filmar pra vocês aqui com o meu outro celular, pra gente, pra vocês verem qual a configuração que eu tô usando, ó. Uma Sony ZV10 com microfone da 5 e esse tripé que proporciona várias posições da Peiotec. Tô encerrando o vlog de hoje, mostrando pra vocês um pouquinho dessa minha manhã, dessa caminhada que eu dei, utilizando esse setup que é bem minimalista e que faz parte do meu hobby, que é produzir conteúdos e depois editá-los e disponibilizar pra vocês. Mas sempre com algumas informações que eu considero importantes e que podem ser úteis pra vocês. Então que Deus abençoe vocês nesse feriado, 21 de abril hoje, de 2023. Fique seguro!